Bem-vindos, né? Se é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e neste vídeo nós trataremos dos acessórios para submetralhadores. Nós sabemos que os acessórios vêm sendo mexidos aí nas passadas duas temporadas, né? Vamos falar da temporada 2, temporada 3, tanto consertados quanto modificados, beleza? Nós sabemos que a partir da integração do Cold War veio muita coisa quebrada, muita coisa com a descrição completamente aleatória, diferente do que deveriam apresentar os acessórios e, portanto, aos poucos a gente foi trazendo para vocês conforme as mudanças iam vindo. A questão é que a gente não tem um vídeo ainda geralzão explicando tudo sobre as armas e o que é melhor usar, então vou fazer aqui neste vídeo também, vou fazer um outro vídeo sobre os rifles de assalto. Snipers eu vou deixar para lá e talvez eu faça também dos fuzis táticos M16 e ALG, apesar de eles estarem bem ruins atualmente, então eu não vou pensar nisso, não sei se eu vou trazer os acessórios dessas armas. Aqui nós temos uma maquilés peladinha para passarmos slot por slot de acessórios, dando uma olhada no que está bom, o que está ruim, o que faz sentido e o que não faz. Bom, na boca, para falar de Warzone, a gente não precisa nem discutir muito, você vai usar o supressor de ação, que aumenta o seu alcance em 10% e também dá supressão de som, que é tão importante, né? Você não quer ficar explotando no mapa, então vamos de supressor de ação, não tem nem muito o que falar aqui não, vamos pular essa parte. Na parte de canos, nós temos umas diferenças aqui, nós temos até uns comportamentos meio bizarros, tá? Nós temos com o primeiro cano, o cano estendido com velocidade de projéteis e é exatamente o que ela faz. Ela aumenta em 35% a velocidade dos projéteis da Mach 10, que é por volta de 200 metros por segundo, não é nem de perto uma velocidade de projéteis legal. Se você quiser acompanhar os alvos que estão se movendo lateralmente e acertá-los com mais precisão, esse cano, ele tem uma vantagem para você. O cano lanceiro cavalaria, ele dá dano em veículos. Não saberia dizer um motivo para você usar um cano desses numa submetralhadora, ou até num rift de assalto, a não ser que o valor fosse absurdo e que você tivesse essa opção para derrubar, sei lá, os caminhões na última safe. Mas atualmente é completamente inútil no jogo. O pesado reforçado é interessante, ele aumenta o seu alcance em 10% e a sua velocidade de projéteis em 57%. Porém, o seu ADS Movement Speed, que é o seu movimento quando a sua visada está puxada, ele diminui em 20%. Então ele te deixa mais lento nos strafes, porém o seu alcance e a sua velocidade de projéteis fica melhor. O que te implica numa eficiência média distância um pouco melhor, porém, se você quer zanzar na frente do seu alvo para ser atingido menos, você vai ter dificuldade. Então o pesado reforçado tem esse viés, beleza? O Ranger 5.3 é completamente velocidade de projéteis, 57% a mais, porém, você perde também em Movement Speed com a mira puxada, 26%. O estriado te dá alcance, mas o alcance é de 3%, né? O alcance da Mach 10, que já foi um dos melhores alcances do jogo para a submetralhadora, com 25,5 metros. Hoje, ela caiu para, no máximo, 17, 16,5, 17, se eu não me engano, com o pesado reforçado. E tem o Força-Tarefa, que é a minha recomendação para você que joga de submachine gun. Ela avacalha um pouquinho, né? Essa opção avacalha um pouquinho o seu controle de recuo vertical e controle de recuo horizontal, o que não vai ser tão problemático, porque você vai estar perto do seu alvo com a submetralhadora. E ela melhora o seu alcance de dano efetivo e a sua velocidade de projéteis de 50%, que é o melhor valor que nós vimos em todos os canos. Então, ela tem essas duas vantagens. A desvantagem é que, a princípio, na verdade, foi medido que o recuo vertical aumenta, né? Piora. O recuo horizontal não é mudado. Então, tá escrito aqui que o recuo horizontal muda, mas isso é balela. Então, vamos de Força-Tarefa. No laser, nós temos uma opção, que é a opção de Exaciso 1, que é o laser de 5 milibatts. Ele te dá precisão de tiro livre, um dos status mais procurados em submetralhadora. Afinal de contas, o tiro livre das submetralhadoras é extremamente valioso. É um recurso que você quer utilizar, abusar para cima dos adversários. Se eles estiverem com uma sub um pouco mais lenta, com uma arma um pouco mais lenta, na verdade, um rifle de assalto, qualquer coisa do tipo, eles vão ter extrema dificuldade de lidar com vocês. Vocês não têm essa penalização da velocidade de movimento enquanto puxa a mira, porque, é claro, é tiro livre. E o tiro livre da Mach 10, LC10, Bullfrog e tantas outras, MP5, ele é bem apertadinho. Você não vai ter problema na sua precisão, beleza? Então, a mira laser, uma outra opção, mas eu acho meio bizarro, seria o holofote Equipe Tigre, que é uma opção que te dá velocidade de movimento. Velocidade de movimento de 3%. Cara, 3% no jogo, eu não sei se vocês sabem, mas é muita coisa. É muita coisa. A velocidade das submetralhadoras, velocidade de movimento, é alta. 3% de um valor alto é um valor alto também. A diferença da velocidade de movimento da submetralhadora para um rifle de assalto é de 6%. Então, você está aumentando em metade desse valor. Se você não atira de tiro livre, se você está satisfeito com a sua área de tiro livre, vai de holofote Equipe Tigre, que você vai ter mais mobilidade. Lente é muito de cada um, você pode usar se você quiser, mas na submetralhadora não vejo por que usar. Todas as miras de ferro são legais. Acho que não tem uma mira de ferro de sub que é muito, muito ruim. Não me vem à cabeça, geralmente elas são legais. De coronha, eu recomendaria para vocês uma opção. Então, coronha de arame, que é o menor atraso de disparar após correr, melhora em 10%. Não é um valor absurdo, mas se você tiver com slot sobrando, utilize coronha de arame. Não tem nenhum tipo de desvantagem, você só tem essa vantagem. Você vai começar a atirar mais rápido após parar um sprint. Tem gente que usa sem coronha. Isso aqui é absurdo. Prestem atenção nisso aqui. Não façam isso, porque o sem coronha no Modern Warfare é muito interessante. Melhorava a sua velocidade de movimento e também era uma opção muito interessante na questão do tiro livre, na questão de usar com submetralhador. Isso foi mudado depois de um tempo. Eles viram que estava roubado. A sem coronha no Cold War, ela diminui sua precisão de tiro livre. Então, isso é uma opção horrorosa para submetralhadoras. Nós temos aqui o rabo de pirte aqui, que é a coronha combate Sass. Que é uma coronha que te dá velocidade de movimento enquanto você dispara, mira. Velocidade de movimento enquanto você está com o ADS puxado. Ela piora também sua precisão de tiro livre. Mas, como a gente deu opções também na hora ali do laser, vou te dar essa opção. Tem gente que pega a Mach 10 no chão e vem com essa coronha. Já vi várias vezes. Tem gente que gosta, se você gosta também, de jogar mirado com a Mach 10, que gosta de ter esse Strafe Speed, que é a velocidade de andar de um lado para o outro enquanto você está mirando, a coronha de combate Sass é uma opção. Beleza? Os acoplamentos de submetralhadores tiveram bugados muito tempo e também com as descrições completamente não precisas, né? Nós temos aqui a empunhadura Striker que te dá velocidade de movimento e precisão de tiro livre. É tudo o que você quer numa submetralhadora. Tudo o que você quer numa submetralhadora. Eu tenho aqui os valores para vocês. Velocidade de movimento mais 3% e área do hipfire, né? Do tiro livre em menos 9%. Excelente para quem quer submetralhadora. Novamente, se você não gosta de usar tiro livre e joga sempre mirado, vou te dar a opção, que é controle de recuo. Geralmente você estará numa distância próxima do adversário. Então não tem muito por que você ter controle de recuo, exceto quando você está usando uma submetralhadora que tem um alcance legal. A Mach 10 chega a 17 metros. A LC 10 chega a 20 e poucos metros. 25, 26 metros. É a submetralhadora. Ela quase não tem recuo, né? Mas se você coloca um pouquinho mais de controle de recuo, tem tudo a ver com aquela sub. Porém, você perde velocidade de movimento ao disparar ou andar com a mira. Aquele strafe speed, ele acaba sendo prejudicado. Esse aqui não tem nenhum contra. Então é a minha recomendação. Indo para as munições. Na Mach 10, durante muito tempo, nós quisemos um carregador estendido. E nós temos que usar o tamborzão de 53 projéteis, porque os outros estão bugados ainda, beleza? Se você usar o carregador veloz vândalo, por exemplo, ele melhora o tempo de recarga em 212ms e piora o seu ADS em apenas 8ms. Porém, essa vantagem não se transporta para o carregador de rajada e nem para o carregador rápido. Então esses dois aqui ainda não usam, ainda não fazem sentido de ser usados por conta do perk mãos leves, por conta da velocidade de recarga. Então nós ainda continuamos com o tamborzão Stanag, tá bom? A partir do momento que eles melhorarem, que eles mudarem aqui a velocidade de recarga, aí sim vai fazer mais sentido você usar o carregador rápido. Vamos ficar atentos para esta mudança aí. E nós temos como última opção os cabos. Cara, os cabos, desde o Modern Warfare, são os acessórios que menos impactam na sua arma. Então pensem bem antes de colocar um cabo, beleza? Porque efetivamente você vai estar sacrificando o slot na sua arma por quase nenhum benefício. Nós temos fita de velocidade com o tempo de apontar a mira de 9ms, melhora. Essas tiras dropshot, elas não fazem absolutamente nada. Ela só piora o seu tempo de apontar a mira. A fita de campo, ela não melhora recuo, como está escrito aqui. Então ainda está bugado, parabéns. A fita de selva aqui, só tem desvantagens, né? Ainda falta. Acho que é porque eles veem que ninguém usa cabo. E aí eles simplesmente não arrumam. Esse aqui melhora a sua velocidade, o tempo para puxar a mira em 17ms. Porém, o atraso para disparar após correr é piorado em 4ms. Até vale a pena, não é ruim não. E as tiras elásticas aéreas só tem desvantagens também. Parabéns novamente à Ravensoft, que não fez o mínimo esforço para melhorar as tiras, os cabos, beleza? Então, essa seria a minha escolha de Mach 10, priorizando o tiro livre. Se você não usa tiro livre, você tem a opção de mudar o acoplamento e também o laser para a lanterna. Deixem nos comentários se trouxemos aqui algumas informações que vocês não sabiam. Deixe o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.comogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.